Os recursos regularizados com essas declarações passam dos R$ 61 bilhões, o que representa uma arrecadação de R$ 18,6 bilhões para os cofres públicos. Esses valores vêm de recursos mantidos por brasileiros no exterior até o dia 31 de dezembro de 2014, que ainda não tinham sido declarados como depósitos bancários, bens e imóveis em geral e cotas de fundo de investimento. A expectativa do Ministério da Fazenda é que a arrecadação com a repatriação chegue a R$ 50 bilhões até o final do prazo, que termina no dia 31 de outubro. Quem não fizer a adesão pode vir a ter problemas com a Receita Federal, o Banco Central e até mesmo com a Justiça por crime de evasão de divisas.